Opa, eu sou Marcelo Neves e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, aproveita, já assina o canal e dá o seu like O que eu aprendi com a Anitta, é isso mesmo, não tem como você morar no Brasil e não saber quem é a cantora Anitta Olha que interessante, todos os meses do ano de 2017, alguém ou algum assunto sobre a Anitta estava na mídia Bem, mas o que aconteceu? Por que a Anitta está tão assim na mídia e o que ela tem a ensinar para você e para mim? Eu não sei se você gosta da Anitta, isso também não vem ao caso, eu particularmente gosto de algumas músicas, de outras nem tanto Mas isso não vem ao caso, aqui o objetivo é falar sobre a estratégia que ela utilizou Durante o ano de 2017, a Anitta, ela em vez de divulgar em uma leva apenas todas as músicas que ela tinha para lançar Tipo, como se faz num CD, 12 ou 14 músicas de uma vez só Ela fez diferente, ela lançou uma música mais um clipe por mês, é isso mesmo, por mês E o que ela ganhou com isso? Ela não saia da boca do povo Todo mês ela tinha uma música nova, um clipe novo e as pessoas consequentemente falavam sobre Anitta É por isso que em 2017 você escutou falar muito na Anitta O que isso ensina para a gente? O que essa estratégia da Anitta tem a ensinar para a gente profissional Que está dentro de uma empresa? É o seguinte, já escutou falar naquela frase que Quem não é visto não é lembrado? Pois é, se você não for visto, se você não mostrar o seu trabalho Você não vai ser lembrado, não vai adiantar As pessoas não vão saber quem é você As pessoas não vão se lembrar de você E é justamente essa estratégia que eu uso Por quê? Por exemplo, eu estou sempre lançando vídeo Eu estou sempre fazendo webinário Eu estou sempre criando um ebook E mandando para as pessoas Ebook sobre processos, análise de negócios, projetos Para que as pessoas sempre lembrem do Marcelo Neves Quando elas falam sobre análise de negócios Então, essa estratégia você precisa usar o quanto antes Mas, você precisa usar essa estratégia do jeito certo Da maneira correta Os participantes de reality show também procuram utilizar essa estratégia Só que, do jeito errado, eles tentam ficar na mídia sem nenhum conteúdo Tentam aparecer da maneira em que eles podem E como eles não têm muito conteúdo Eles acabam passando pelo ridículo A dica aqui é você aparecer do jeito correto Como é que você pode fazer isso no dia a dia? Sempre que você tiver uma oportunidade No teu serviço, na empresa onde você trabalha De, por exemplo, fazer uma apresentação Lidere essa apresentação Vá você fazer essa apresentação Se você tiver a oportunidade de participar de uma reunião Não deixe de deixar de colocar a sua opinião nessa reunião Não fica com medo, não, do que os outros vão pensar Inclusive, a gente vai falar em outros vídeos sobre isso Fique presente Esteja, mostre sempre a sua opinião Aproveite toda e qualquer oportunidade no seu trabalho Para mostrar o seu conteúdo, o seu trabalho Pessoas de sucesso Elas estão sempre se autopromovendo Algumas pessoas falam Ah, Marcelo, autopromoção é tão ruim Não, não é Autopromoção é ruim Para as pessoas que não tem o que mostrar O que prospectar Para você que tem conteúdo A autopromoção, ela vai te levar para outro nível Então, autopromoção não é ruim, não Autopromoção é boa Quando você tem aquilo que mostrar o seu conteúdo Pessoas de sucesso sabem se promover Da maneira correta Como essa que eu acabei de falar para você Você já parou para pensar em, por exemplo Fazer vídeos no YouTube Como eu estou fazendo aqui Essa é uma forma de autopromoção Você já parou para pensar Que você pode escrever um blog É isso mesmo Você pode criar um blog Contando a sua experiência No seu dia a dia de trabalho Olha, eu tenho certeza Que você tem mil e uma histórias Muito conteúdo Para compartilhar com as pessoas Pensa nisso Utilize a estratégia Danita Você precisa promover o seu trabalho Deixar sempre Na empresa onde você trabalha Claro Quem é você O seu trabalho E aí Sabe qual vai ser a consequência disso? As pessoas vão lembrar o seguinte Hum O fulano de tal faz um bom trabalho Esse cara Ele merece continuar na empresa Esse cara Ele merece uma promoção É por isso que Se autopromover Promover o seu trabalho É fundamental Para as pessoas De sucesso Como você Essa é a mensagem Essa é a mensagem Desse vídeo Até o próximo vídeo Aproveita Já assina o canal Dá o seu like E um grande abraço E aí